Vossos celebrais ao Senhor, tudo for, se todos os moradores na terra, Vindo-nos a glória ao Senhor, ao Senhor deusar, e entra em diante dele com canto de louvor. Vossos celebrais ao Senhor, tudo for, se todos os moradores na terra, Vindo-nos a glória ao Senhor, ao Senhor deusar, e entra em diante dele com canto de louvor. Isabel, este é o Pai de Deus, Isabel, este é o Pai de Deus, Pois foi Ele quem nos fez, e dele somos todos nós. Pois foi Ele quem nos fez, e dele somos todos nós. Sim, foi Ele quem nos fez, o Pai de Deus, o Pai de Deus, é o Pai de Deus, Entrai pelas suas portas, entra em diante dele, Com hinos de louvor ao seu santo nome. Entrai pelas suas portas, entra em diante dele, Com hinos de louvor ao seu santo nome. O Pai de Deus, o Pai de Deus, o Pai de Deus, o Pai de Deus, E amém, amém.